Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender paz de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha, que outras portas se abrem ali, eu preciso aprender paz de Deus, Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Diga com propriedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de você.